Olá pessoal, eu sou Cristian Badillo, estou falando aqui com vocês neste primeiro vídeo que eu faço em língua portuguesa para o canal. Hoje vamos falar sobre o fenômeno OVNI, ou também conhecido recentemente como o fenômeno UAP, e o cristianismo. Eu sou cristão, eu acredito na Bíblia como a palavra de Deus, eu acredito que Jesus Cristo é Deus encarnado, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida para a vida eterna, é a salvação se obtenho somente através de Jesus Cristo. Eu sou cristão, sou cristão, mas eu também acredito no fenômeno OVNI, fenômeno UAP, porque é uma realidade que nós não podemos ignorar. Eu pessoalmente fui testigo em várias ocasiões na minha vida de avistamentos de OVNIs aqui no Porto Rico, que é o país onde eu moro, sou puertorriqueño, eu sou do Porto Rico, assim como eu disse em português, Porto Rico, Puerto Rico em espanhol. Eu levo quase três ou quatro anos falando nesse canal, para uma audiência maioritariamente hispanohablante, ou gente que fala espanhol, língua castelhano. Então, eu decidi falar, fazer um vídeo em português, para ver se alguma pessoa do Portugal ou do Brasil assiste este vídeo e nos comenta e nos dá a sua opinião sobre as coisas que nós falamos aqui. Como eu estava dizendo, eu faço vídeos e lives no meu programa A Noite de Tertúlia, o Noche de Tertúlia, em espanhol, onde eu falo sobre diferentes situações no meio evangélico, político, social, diferentes termos. E levamos dois anos falando sobre o fenômeno OVNI e sua relação com o que fala a palavra de Deus. Nós acreditamos que a Bíblia fala do fenômeno OVNI desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Podemos ver continuamente a manifestação dos seres de outros mundos, de outras dimensões, de outras realidades, interactuando com seres humanos. Nossa perspectiva do fenômeno OVNI é parecida ao que propõe o científico Jacques Vallée, a hipótese interdimensional do fenômeno OVNI ou fenômeno UAP. Nós acreditamos que os seres e os OVNIs que nós vemos, os objetos Transmedium, que vemos nos diferentes lados do mundo, no ar, na terra, debaixo da terra, na água, que tudo isso tem uma origem interdimensional. Mas não descartamos que também tenha uma origem extraterrestre. Eu acho que é uma combinação de ambas coisas. Mas me inclino mais pela hipótese interdimensional. Muitos ufólogos estão inclinando-se por essa linha de pensamento da hipótese interdimensional de Jacques Vallée. Jacques Vallée não é cristão, obviamente, mas é uma pessoa que tem uma visão do fenômeno UAP diferente ao que a maioria das pessoas conhece. E tem muita relação com muitas coisas que falam a Bíblia, séries de outras dimensões. A Bíblia fala de outras dimensões. A Bíblia fala do terceiro céu, do trono de Deus, do reino dos céus. Jesus diz que seu reino não é deste mundo. Vemos na Bíblia engenharia, genética, clonação, ADN. No livro de Gênesis com Adão e Eva, nós também vemos manifestações de seres extraterrestres interdimensionais. No livro de Éxodo, no cruzamento do Mar Vermelho, Moisés, vemos que ele vê cara a cara o Deus e os setenta anciãos do Israel subem no monte Sinaí e eles veem a Deus cara a cara, face a face. Vemos a história do Jacó, a ladeira do Jacó, a escada do Jacó. Vemos também a nuvem de Jeová que voa pelo espaço, pelo ar. Tem certas características muito parecidas ao que nós vemos hoje com os objetos transmídio ou objetos voadores não identificados. Também vemos na Bíblia intervenção angelical, seres que se materializam, que tem poderes sobrenaturais. A Bíblia fala de que em uma ocasião um anjo de Deus mata cento e trinta e cinco mil pessoas assírias em uma guerra. Também vemos que o servente, me desculpe se eu não lembro bem o termo em português, uma pessoa que ajudava o profeta Eliseu, ele vê outra dimensão de seres de fogo, carros de fogo, seres de fogo, cavalos de fogo que estão com eles, mas pela simples vista não se podem ver. Mas nessa outra dimensão eles estão presentes. Nós também vemos o caso de Elias, quando ele é arrebatado no carro de fogo de uma coisa estranha que leva ele para outra dimensão. Também vemos o caso de Enoque no livro de Gênesis. Jesus mesmo, vemos a anunciação do nascimento dele, a Virgem Maria, que ela é grávida pelo poder do Espírito Santo, que pode ser interpretado hoje em dia como uma espécie de inseminação artificial. Vemos também o livro de Gênesis, capítulo 6, que também acontecem coisas parecidas com os Bneá Elohim, que se misturam com as filhas dos homens e criam uma raça de nefilims, que corrompem a humanidade e são uma das causas do dilúvio da univação, a história do Acne e Noé e tudo isso. Também vemos, voltando a Jesus, o caso da nuvem de luz que fala, dizem, este é meu filho, a ele escutar, no cima do monte alto, onde aparecem Moisés e Elias. No caso da transfiguração, também vemos na ressurreição, ascensão do Cristo, que Jesus é alçado, é tomado pela uma nuvem, uma nuvem estranha, e aparecem dois varões com vestiduras blancas, falando, dizendo, desse jeito que Jesus foi alçado, também ele voltará, anunciando assim uma segunda volta de Jesus Cristo. No livro do Apocalipse, também vemos a segunda volta, desde nossa perspectiva, Apocalipse 19, fala da segunda volta de Jesus, é uma espécie de invasão extraterrestre, para libertar o mundo da escravidão, em que a besta, o falso profeta e o dragão, tem o planeta Terra. é uma espécie de rescate, é uma invasão, um conflito cósmico interdimensional, já que o céu se abre, o portal se abre, Jesus entra no nosso mundo, com os seus anjos, é um conflito, uma batalha interdimensional, e tudo isso acontece no livro do Apocalipse, e nós estamos propondo isso, nosso canal, para que a gente, quando eles leem a Bíblia, a Bíblia, entendam que existem outras maneiras, outras maneiras, outras interpretações, que podem falar sobre o fenômeno UAP, UAP, o fenômeno OVNI, na Bíblia, e nós acreditamos isso. Temos um problema também, no meio evangélico, muitos cristãos, evangélicos, batistas, presbiterianos, reformados, que não acreditam no fenômeno UAP, eles dizem que isso é uma mentira do diabo, que isso não existe, que é impossível, que exista vida, em outros lugares do universo, lugares do universo, ou que existam outras dimensões, é uma negação constante desses cristãos reformados, mas eles têm um problema, porque o fenômeno UAP é uma realidade já reconhecida pelos governos do mundo. Temos o presidente dos Estados Unidos, recentemente, assinou uma lei, onde ele reconhece indiretamente o fenômeno UAP, e também ordena o estabelecimento de uma oficina de investigação sobre o fenômeno UAP. Temos também o Pentágono, a NASA, o FBI, todas as agências governamentais dos governos dos Estados Unidos estão estudando, investigando o fenômeno UAP. Também temos no Brasil, no Chile, na Inglaterra, todos os países do mundo estão falando, investigando sobre o fenômeno UAP como uma realidade e possível amenaza para a segurança nacional do planeta Terra. Porque não, eles dizem que não sabem qual é a origem do fenômeno, mas possivelmente conheçam, mas agora estão acontecendo certas coisas que eles consideram uma amenaza. Mas, isso é o que eu queria falar hoje, estou fazendo um vídeo um pouco mais extenso do que eu originalmente eu queria, 11 minutos. E, esse é o nosso canal, nosso canal, eu falo do cristianismo e também do fenômeno UAP. Para aqueles que querem assistir nossos vídeos, o canal está aí, o este vídeo vai estar aí. E, vamos ver, vamos ver como fazemos nos próximos vídeos também em língua portuguesa. Assim que, os deixo, graça e paz, e, nos vemos na próxima. Tchau. Tchau.